Aqueles que têm um menetê Me custona-se, não me dá pra que me dada Tortura, nega e culpa Porta e susta, crueldade, a um barato Libertona Minha pele já tem pó Merecer, menos fazer Sujeita praje de nada Tontura Sangue, sem culpa Mota, injusta Cláudia, roubada Liberdade Liberdade Tirada Pelo melhor Do ponto Direito oeste Vai dar Seguir O verde Interada Não entopla nada Apostando o seu direito Lávola Puro, longe, pra sentir Para que seu tipo De novo, não se traga Não canje tudo pela neiva A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Nada, nada de restrição Prejudicioso, venenista É uma fruta que você faz, tudo a você mexe Você também é culpado Não feche os olhos, não vejo os braços Sua cumplicidade, silenciosa ou droguera Você também provoca guerra 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 guerra Você também provoca guerra guerra Você também provoca guerra 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 Não sei se não, não sei se não, não sei se não A palestra da vista darounda Acho que não foi durable Aonde cor é lunga Acolha você teve E me desciou Хólar Hayas Hólicas Hólicas Em ut continuar Onde vai Hólicas 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 Música 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 Música